Olha, sobre dengue, moradores aqui de Blumenau do loteamento Girassol na Velha Central recebem hoje o Fumacê da Dengue. A ação realizada pela Secretaria de Saúde tem como objetivo combater a proliferação de mosquitos, especialmente o Aedes aegypti, responsável pela transmissão da doença. O veículo com aplicação do produto vai passar, então, ao longo do dia de hoje, pelas ruas Francisco Becker, Rua João Marquiori e Transversais, né, ruas daquela região, bem pertinho ali do Clube de Cacetiro Velha Central, na região da Rua dos Caçadores, e também no loteamento Girassol. A orientação para os moradores aí da Prefeitura de Blumenau é que deixem as portas e janelas de seus ambientes abertas para que a pulverização seja mais eficiente. A Secretaria de Saúde de Blumenau ressalta que o Fumacê não oferece perigo para a saúde, sendo utilizado com responsabilidade e em intervalos pré-determinados. Vamos com a participação aqui da nossa equipe, girando a informação, agora meio-dia e vinte e sete, está aqui a Gabriela Senzuc, também a Fran Cardoso, as meninas do Balanço Geral. A partir de hoje, quem for tomar a vacina da gripe aqui em Blumenau não tem que fazer agendamento mais, é só ir lá e tomar. Mudou esse negócio então, aí, Fran? Por quê? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha no Balanço Geral Blumenau. Pois é, o agendamento era necessário desde o começo da campanha nacional de imunização, agendamento necessário e importante aqui em Blumenau. Agora, então, não precisa mais agendar, basta as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários que estão disponíveis então para tomar essa vacina buscar uma das trinta e três salas de vacina que ficam em ambulatórios gerais da cidade ou até nas unidades de saúde, né? Os postinhos em Blumenau, mais de dezessete mil pessoas já tomaram a vacina. E para isso tem que levar documento de identidade com foto e a carteira de vacinação para fazer a atualização certinha. Entre os grupos prioritários que podem tomar a vacina, as pessoas que têm essa vacina de graça nos postos de saúde estão as crianças com idade entre seis meses e menores de seis anos de idade, ou seja, criança que tem até cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, trabalhadores de saúde, gestantes e puérperas, os profissionais de ensino básico e superior, os professores de ensino básico e superior, indígenas, idosos com 60 anos ou mais, os profissionais das Forças de Segurança, Salvamentos e Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, além de deficientes permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários e aqueles que estão reclusos em unidades de segurança, que estão presos. Essas também têm disponível a vacina da gripe. Então agora não precisa mais entrar no site para agendar, é só ir direto no posto para vacinar. E também, reforçando, já que a gente está falando de vacinação, vacina da Covid também não precisa de agendamento. Maiores de 18 anos, inclusive, já podem tomar a vacina bivalente.